Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e eu quero que você viaje para o Chile e tenha uma experiência de vinhos lá fora do lugar comum. Vem comigo! Olha só, eu estou muito, muito, muito feliz de lançar mais esse projeto de anoturismo aqui no canal. Dessa vez, eu viajei para o Chile e entrevistei alguns dos grandes enólogos de lá e vivi algumas experiências que, de verdade, para mim, na minha opinião, como sommelier, não tiveram preço. São coisas que, para quem é apaixonado pelo mundo dos vinhos, além de encantar, motivam a gente a buscar mais conhecimento e ainda se aprofundar mais nesse mundo maravilhoso que é a vitivinicultura. Eu entrevistei lá Henrique Tirado, do Dom Melchor, Marcelo Retamal, Cecília Guzmã, entre outros grandes nomes da enologia no Chile, e eu vi quanto essas pessoas são legais, assim, e têm muito conhecimento e, assim, fazem um trabalho muito diferenciado. Por que diferenciado? Por que eu estou falando isso? São trabalhos que, na verdade, buscam a essência daquilo que eles fazem mesmo, que querem fugir daquilo que se faz de padrão, de comercial, para que o vinho seja algo além da bebida, seja, de fato, uma poesia engarrafada. Eu visitei uma série de vinícolas, desde vinícolas grandes, renomadas aqui no Brasil, até vinícolas que acabaram de ser lançadas, outras vinícolas pequenas, tem a Tilly Mock, por exemplo, que eu tive o prazer de conversar com a Ângela, que é brasileira e foi se aventurar lá em dois hectares de terra para fazer uns vinhaços no Vale do Casablanca. Então, assim, são conversas diferentes, com pessoas diferentes, cada um vai contar a sua vivência, cada um vai contar o porquê que aquele seu vinho é diferente dos outros, o que faz de cada vinícola ser uma vinícola especial e você vai só ter que acompanhar essa viagem aqui pelo canal Vinhos de Bicicleta. E o mais legal de todo esse projeto é que já existe uma agência lá no Chile preparada para te receber. Então, se você curtiu uma vinícola ou outra, a gente montou roteiros especiais para você, que fogem do lugar comum, que não são roteiros tradicionais, roteiros comuns de se fazer no Chile, cada dia tem o seu roteiro especial, ou seja, ah, estarei no Chile de quinta a domingo, de quinta a domingo tem os seus roteiros lá pré-definidos. Ah, vou estar no Chile de segunda a quarta, também tem. Ah, vou de terça a sexta. Então, cada dia a gente chama esse projeto de Wine Day Experience. Não interessa a data exata que você vai estar lá, para cada dia tem um roteiro legal que a gente preparou para você fazer. Eu sou muito feliz de ter sido convidado para ser embaixador desse projeto. E o mais legal de tudo isso é que como a gente fez uma parceria grande com essa agência lá do Chile e o canal Vinhos de Bicicleta, você ainda vai ter um preço especial só por ter assistido aqui no canal. Então é o seguinte, usa o código de desconto VDB Chile para você ter mais informação lá e se você acabar decidindo comprar o pacote, você vai ter um preço especial só por ter, ser nosso amigo aqui, só por ser da comunidade Vinhos de Bicicleta. Então não esquece de usar o desconto VDB Chile, cupom de desconto, hein? VDB Chile. Assim você ajuda o canal Vinhos de Bicicleta e ainda pode fazer sua viagem com preço especial. Então é o seguinte, a gente vai lançar aos poucos esses vídeos, essas entrevistas, né? Essas experiências que eu vivi lá ao longo desse ano aqui no canal. Mas se você já quer ter mais informação sobre esses roteiros, clica aí no link e entre em contato com essa agência que é super legal. O Arthur e a Drica e a equipe deles vão estar super felizes em atender você. Então só não esquece de usar o cupom de desconto para você ter um preço especial. VDB Chile. Assim você colabora com o nosso canal e viaja mais tranquilo. Quem sabe a gente não se encontra lá no Chile ainda. Saúde, hein? Viva Chile!